Ei, lasqueira, pode confessar que teve muita graça. Ah, pois é, é... Bom, você tem que voltar lá pro depósito. Olha só, a Sally vai me deixar ficar no motel. Ah, vai ficar cheio de conforto lá no cone, hein? Ah, qual é? Não, não, não brinca. Mesmo porque ela não me atura. E eu não gosto dela, pode crer. Ah, você tem razão. Ih, olha a Sally ali. Onde? Cadê? Ah, você tá caidinho pela série. Oh, nada. Tá assim, tio? De jeito nenhum. Tá assim. Espera aí. Você tá afim da série. Isso é que é o comportamento adulto, Márcio. Muito maduro. É amor, 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 amor. Tá bom, Márcio, parou, parou. Dá pra você parar? Parar com o quê? Para de andar de ré, tá me dando nos nervos, assim você vai bater. Bater? Posso. Tá aqui o maior motorista de ré, desse não véi sem porteira. Dá uma olhada nisso, apaixonadão. O que você tá fazendo? Cuidado com ele. Ô, Márcio, bate. Vai, chega. Ô, Márcio, calma. Não precisa olhar pra onde eu vou. Eu só tenho que saber onde eu tava. Puxa, você é incrível, Márcio. Como é que consegue? Espere os retrovisores. A gente arranja pra você e eu te ensino a usar. É, quem sabe eu uso na minha grande corrida. O que tem de tão importante nessa sua corrida, afinal de contas? Não é só uma corrida. Essa é a Copa Pistão.